Santo Deus, como é bom, Senhor, estarmos na Tua presença. Como é bom podermos cantar do Teu amor, do Teu poder e do Teu cuidado para com os Teus filhos. Agradecemos muito, Senhor, essa oportunidade que nos dás. E agora, depois de havermos louvado o Teu nome, de variadas formas, nosso desejo agora é ouvir a Tua voz falando ao nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos mergulhados no silêncio do ambiente. Afim de que a voz do Teu Espírito possa ser discernida, compreendida na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Por favor, abra a sua Bíblia. Na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro. Quer uma dica para achar a carta de Pedro? Não precisa. Está depois do Gênesis e antes do Apocalipse. Pouquinho antes do Apocalipse. Ali pertinho das cartas de João, bem no finalzinho da Bíblia. As cartas, as duas cartas de Pedro aí estão. Vamos ler o texto. que está já no último capítulo da primeira carta de Pedro. Capítulo 5. Capítulo 5. Esta carta foi escrita pelo apóstolo, não a uma igreja especificamente. É chamada uma das cartas universais. Ela foi escrita aos cristãos dispersos. Na sua maioria, gentios convertidos ao cristianismo. Cristãos que estavam vivendo diante de dificuldades, diante de oposição, de uma sociedade pagã na época. Provavelmente algumas perseguições pessoais. Portanto, eram um ambiente muito difícil para o exercício da vida cristã, nesse contexto. E, então, o apóstolo escreve, tendo em mente, claro que inspirado pelo Espírito Santo, tendo em mente, levar instrução, orientação, e, além disso, levar motivação, levar encorajamento para que esses cristãos, que viviam em um ambiente não propício à fé cristã, para que eles encontrassem um incentivo, uma motivação para permanecerem nos caminhos de Deus. Portanto, esse é mais ou menos o foco do texto das cartas de Pedro, especialmente esta primeira carta. E eu quero ler uma passagem. São dois versos que estão aí no capítulo 5, que nos vão mostrar que a exortação ou as exortações desta carta são muito pertinentes para a sociedade em que vivemos também, para o mundo e o tempo em que nós vivemos. Vamos ler juntos. Eu peço que vocês me acompanhem na leitura. Capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5, os versos 6 e 7. Assim diz a palavra de Deus. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade. Por isso eu disse, essa mensagem ou essa passagem é muito pertinente para a sociedade e o tempo em que vivemos. Tem alguém aqui ansioso? Tem alguém aqui que está intranquilo? Quando deita à noite, os pensamentos vêm no verdadeiro turbilhão e você sente o coração palpitar, acelerar, as mãos suam, você não consegue elaborar um pensamento crítico, os pensamentos vêm de forma acelerada, isto é ansiedade. Durante algum tempo, dizia-se que a depressão é o mal do século em que vivemos. os especialistas estão mudando de opinião, já estão dizendo que o mal do século é a ansiedade. Ansiedade. A submissão a Deus envolve lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Na verdade, quando falamos em submissão a Deus, porque o verso 6 começa dizendo, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Este é um tema recorrente na primeira carta de Pedro. Em diversos momentos, Pedro admoesta a que os cristãos sejam humildes ou tenham uma posição de humildade, de submissão. No capítulo 2, por exemplo, versos 13 a 17, há uma admoestação aos cristãos para serem submissos às autoridades, às autoridades humanas. No capítulo 2, versos 18 a 25, exorta os escravos, os servos a serem submissos aos seus senhores. Capítulo 3, versos 1 a 7, o melhor conselho da Bíblia exorta que as esposas sejam submissas aos seus maridos. Mara, já leu a Bíblia hoje? Quando chegar em casa eu vou ler para você, tá, meu bem? Se você permitir. dizem por aí que existem dois tipos de homens, os que são dominados pela mulher e os mentirosos. Mas uma exortação à submissão é um tema recorrente na epístola. E aqui no capítulo 5, a partir do verso 5, verso 5 a 7, nós lemos o 6 e o 7, há essa exortação, verso 5, uma exortação a que sejamos submissos uns aos outros. Essa é a ideia se dirigindo aos jovens e finalmente a passagem que lemos fala da submissão a Deus, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. E o verso 7 explica o que significa ou como praticar essa submissão a Deus, como submeter-se a Deus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu pergunto de novo, tem alguém aqui hoje que está se sentindo ansioso? Vou falar um pouquinho sobre a ansiedade. Bem, quero lembrar que eu não sou médico, eu sou pastor. Vou apenas compartilhar algumas informações de uma pesquisa superficial que eu fiz sobre o tema, para que depois a gente possa recorrer à exortação bíblica, com certeza ela terá uma força ainda maior sobre a nossa mente. Ansiedade, bem, existem dois tipos de ansiedade. Existe aquela ansiedade que pode ser classificada como uma ansiedade normal, não é sobre esta ansiedade que o texto está se referindo, uma ansiedade normal, uma ansiedade que, na verdade, está a serviço da nossa sobrevivência. É a ansiedade natural, um potencial das emoções humanas, a ansiedade que nos impulsiona a sonhar, a planejar o futuro, a pensar no futuro, nos impulsiona a estudar, a casar, a ter família, é uma antecipação otimista do amanhã e nos leva a agir para construir o amanhã, para construir o futuro. É uma ansiedade natural, faz parte da motivação natural com a qual fomos dotados por Deus para pensarmos no futuro, no amanhã. Esta ansiedade não é doentia, esta ansiedade não é pecaminosa. O texto está falando sobre a ansiedade doentia, pecaminosa. Se alguém aqui já chegou a um ponto de ansiedade doentia, patológica e precisa de medicamento, você busca o seu tratamento e não sofre com sentimento de culpa, você não está pecando agora que está doente, talvez você tenha pecado no processo de não ter confiado plenamente em Deus. Não é essa a conotação que eu quero dar, mas estou falando que há dois tipos de ansiedade, uma ansiedade normal e sim a ansiedade patológica, doentia. Essa é a ansiedade que se revela pelo excesso de precaução e de preocupação. O excesso. Essa ansiedade nos leva a sofrer antecipadamente com situações que nem existem ainda. Se a ansiedade normal é uma antecipação otimista do amanhã, esta ansiedade doentia, pecaminosa, é uma antecipação pessimista do futuro. É contra esta ansiedade que precisamos nos precaver. Quais são as causas da ansiedade? Repito, eu não sou médico, eu estou apenas compartilhando o resultado de algumas informações técnicas que qualquer um aqui pode obter através de uma pesquisa superficial. Eu me deparei com uma pesquisa essa semana que dá uma informação interessante. essa pesquisa conseguiu detectar que dentre as razões, as circunstâncias, situações que levam as pessoas a desenvolverem a ansiedade, essa ansiedade doentia. Na totalidade dessas razões, então a pesquisa demonstra que 40% delas estão relacionadas a coisas que nunca vão acontecer. As pessoas ficam ansiosas, sofrem com isso, com coisas que nunca vão acontecer. 30% delas com coisas que aconteceram no passado e não podem ser mudadas. E por causa de coisas do passado, muitas pessoas sofrem de ansiedade. Não tem como mudar. 12% delas estão das razões que levam as pessoas à ansiedade. Estão relacionadas com críticas de outras pessoas, a maioria inverídicas. e a pesquisa conclui que apenas 8% dos motivos que levam as pessoas à ansiedade se referem a problemas reais que precisam ser enfrentados. Apenas 8%. Estou tentando falar um pouquinho sobre as causas da ansiedade. Alguns especialistas afirmam que a principal causa da ansiedade é, ou seja, a síndrome do pensamento acelerado. Estudos bem atuais têm procurado desenvolver isso, entender como acontece a construção do pensamento. E existe uma síndrome. E os estudiosos apontam que talvez 60%, 70%, talvez 80%, talvez chegue a 80% da população de todas as idades já estejam sendo vítimas. Pessoas do nosso tempo já estejam sendo vítimas dessa síndrome, a síndrome do pensamento acelerado. Você deita à noite e o pensamento vem e você muda de um assunto para outro e você não consegue dominar. Pensamento acelerado, você está ansioso e pensa em uma coisa e pensa em outra. Daí a pouco você se dá conta que precisa dormir e você tenta se concentrar para dormir, mas cinco segundos depois o seu pensamento já está vagando de um lugar para outro. Síndrome do pensamento acelerado. Um pensamento rápido que não tem o elemento crítico. É quase que uma reação da mente e do cérebro a tantas coisas que entraram nele durante o dia e aí você sofre da síndrome do pensamento acelerado que tem sido talvez a principal causa da ansiedade. O que provoca o pensamento acelerado? Essa síndrome do pensamento acelerado? Os especialistas dizem, principalmente, dentre muitas causas, principalmente, excesso de trabalho intelectual. Sem estar intercalado com atividades físicas, enfim, excesso de trabalho intelectual, excesso de atividades. Por isso que essa síndrome tem acometido pessoas em todas as faixas etárias. E nós, muitas vezes, mergulhamos as nossas crianças neste laboratório para desenvolver a síndrome do pensamento acelerado. A criança tem que estudar inglês, tem que estudar espanhol, tem que estudar música, tem que estudar dois instrumentos, tem que ir bem na escola, tem que fazer as tarefas, tem que participar disso, participar daquilo. E a criança está cheia de atividades. Isso sobrecarrega o cérebro e desenvolve essa síndrome associada a esse contato ininterrupto com a internet, com as redes sociais, com os jogos eletrônicos. Isso tem sido causador da síndrome do pensamento acelerado, esse excesso. atividade intelectual, atividades, excesso de preocupação e principalmente excesso de informação. O que causa a ansiedade é o que eu estou desenvolvendo aqui. Alguém disse que a ansiedade é a pressa para terminar coisas que ainda nem começamos. Você nem começou o ano ainda, já quer terminar o TCC. olha a ansiedade. A pressa de terminar coisas que ainda nem começamos. Ansiedade, provoca ansiedade. Ansiedade, outros dizem, é provocada pela falsa expectativa de que as circunstâncias irão mudar. Você vive circunstâncias desfavoráveis. É uma situação na família, é uma situação no ambiente de trabalho, é uma situação no ambiente acadêmico, no residencial, é uma situação, enfim. Você vive circunstâncias desfavoráveis, é uma enfermidade, é uma crise na família, é uma crise afetiva, emocional, e você vive e aí aquela ansiedade, aquela expectativa de que as circunstâncias mudem. A equivocada interpretação de que a ansiedade é resultado das circunstâncias. Isso é um equívoco. E aí as pessoas estão, Senhor, muda as circunstâncias da minha vida. Resolve esse problema na família, no trabalho, na escola, resolve minha vida. E aí, essa expectativa de que as circunstâncias vão mudar e isso vai trazer tranquilidade. Essa é uma falsa expectativa. Portanto, isso provoca ansiedade, essa expectativa de que as coisas vão mudar. Quem tem que mudar não são as circunstâncias, somos nós. Quem sabe você deveria dedicar mais tempo e energia não pedindo que Deus mude as circunstâncias da sua vida, e sim pedindo que Deus mude o seu coração, a sua mente, a sua maneira de encarar a vida. É isso que precisa ser mudado. Nós estamos começando um ano letivo, um semestre letivo, e esta é uma época muito propícia à ansiedade em nosso meio, aqui especificamente no nosso ambiente do NASP. Daí a razão por eu ter escolhido esse texto e esse tema. Começando o ano e as pessoas ficam ansiosas. Professores estão ansiosos. o que é ansiedade? É antecipação do futuro. Estão antecipando. Por isso, já estão ansiosos. Ansiosos com as aulas que vão ter que preparar, que vão ter que apresentar, quem sabe alguma disciplina nova. Ansiosos porque vão encontrar alunos novos e estão encontrando já nessas duas semanas de aulas novos alunos, desconhecidos. Alguns estão ansiosos por causa da indisciplina na sala de aula, por causa das exigências do coordenador do curso. Isso provoca ansiedade. Os professores estão ansiosos. Os alunos ficam ansiosos porque estão começando um novo ano, é uma nova etapa, é um novo curso, é uma nova etapa do curso. Seja do fundamental, médio, universitário. Coisas novas, aulas, matérias, disciplinas mais difíceis. Como é que vai ser? Muita leitura, pesquisas para fazer. Os formandos já estão perdendo o sono por causa do TCC que ainda nem começaram a fazer. Vejam o que é ansiedade. É você já estar sofrendo, querendo terminar o que você nem começou ainda. Ansiedade porque como é que vai fazer para pagar as mensalidades? Ansiedade pelo afastamento da família. Especialmente os novatos que estão chegando para o internato. como é difícil afastar-se da família. Como é difícil. Como é difícil afastar-se dos amigos. Você está em um ambiente novo, amigos novos, não existem amizades profundas ainda. Você está aqui meio que vagando e já vem aquele pensamento, eu não vou aguentar, eu vou embora. Calma. Espera aí. Ansiedade. Calma. Deus não trouxe você para cá para levar de volta na semana seguinte. Deus tem um propósito para você aqui. Ansiedade. Quais são os sintomas e os efeitos, sintomas e efeitos da ansiedade? Bem, os especialistas aí, né, estabelecem sintomas físicos, sintomas psicológicos, vamos, vamos, alguns deles aqui. sintomas físicos, bom, variam muito de pessoa para pessoa, cada pessoa vai desenvolver certos sintomas, não há um padrão rígido que se aplique a todas as pessoas que sofrem da ansiedade, mas, no geral, os sintomas mais comuns são os sintomas cardiovasculares, envolvendo palpitação, sudorese, opressão no peito, os sintomas gastrointestinais, envolvendo náuseas, vômito, diarreia, vazio no estômago, mal-estar respiratório ou predomínio de tensão muscular exagerada, do tipo espasmo, torcicólogo, lombalgia e outras coisas. Sintomas psicológicos da ansiedade, ela pode monopolizar as atividades psíquicas e comprometer desde a atenção e memória até a interpretação fiel da realidade, por causa da ansiedade. Outro efeito da ansiedade são os impulsos constantes para mudanças. Justamente por causa da interpretação equivocada de que a ansiedade é provocada pelas circunstâncias. Então, a pessoa que está acometida da ansiedade, ela quer mudanças, ela quer mudar as coisas e está sempre querendo mudar, está sempre tomando iniciativa para mudar. A ansiedade gera a ilusão de que se mudarmos as circunstâncias negativas, ela desaparecerá. Por isso, a ansiedade leva as pessoas a mudanças constantes e impulsivas. Mudar de carro, mudar de curso, mudar de amigos, mudar de namorada, mudar de mulher, mudar de marido, mudar de trabalho, mudar de casa, mudar de estilo, mudar, 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 para ver se melhora, para ver se tranquiliza. E continua mudando e as mudanças não trazem nenhum resultado interno, interior. Não trazem a paz, a tranquilidade tão buscada. Tão buscadas. São efeitos da ansiedade. Tem alguém ansioso aqui hoje? Tem alguém aí se identificando? Outro efeito, outro sintoma da ansiedade é o medo. Um especialista afirmou, o medo é a sombra inseparável da ansiedade. Medo. Como é que vai ser? Como é que vai ser na escola? Como é que vai ser no namoro? Como é que vai ser na família? Como é que vai ser no futuro? Como é que vai ser medo, insegurança? Isso é ansiedade. Tem alguém ansioso aqui? Qual é a resposta bíblica para a ansiedade? E agora eu convido você novamente para o texto. 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7. A resposta bíblica para a ansiedade, a resposta de Deus para quem está ansioso. 1 Pedro 5, versos 6 e 7, diz assim. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Amém. Aqui está a resposta bíblica. Eu diria, como livrar-se da ansiedade? O texto nos dá duas atitudes. duas atitudes que devem acompanhar a vida do cristão que quer estar livre da ansiedade. A primeira atitude está no começo do verso 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Que atitude é essa? A atitude de humilhar-se diante de Deus. Interessante que, diferente de como está na tradução, no original, o verbo não está nessa forma de ordem ou de exortação, e sim na voz passiva, dando a ideia de estar humilhado ou estando humilhados sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. O que significa isso? Pedro estava escrevendo para cristãos que viviam num ambiente pouco propício para a fé cristã, um ambiente que trazia oposição, que trazia perseguição, que trazia dificuldades. E então, o que o apóstolo está dizendo aqui é o seguinte, aceite isso com humildade diante de Deus. Aceite aquilo que Deus tem permitido que sobrevenha sobre você e a sua vida. Seja humilde diante de Deus. Não é aquela ideia de resignação de alma no sentido de ah, eu sou um cristão, coitadinho de mim, eu tenho que aceitar tudo que vier, pode vir, porque eu não posso reagir. Não é essa a exortação bíblica. Não. É no sentido de confiar em Deus, em saber que Deus não perde o controle das situações e das circunstâncias da nossa vida. Se Ele tem permitido que você enfrente dificuldades, oposição, humilhações, quem sabe traições, problemas, enfermidades, se Deus tem permitido isso, aceite. Não é aceitar no sentido passivo de ah, coitadinho de mim, é aceitar no sentido de entender que Deus tem o controle de tudo. Humilhai-vos sob a mão de Deus. Você está passando por problema, você está ansioso, você está angustiado, você está sofrendo, não sabe o que fazer. Calma. Espera aí. Calma. Está querendo chutar o balde, quer ir embora, quer largar, quer acabar o namoro, quer deixar a família, quer mudar de curso, largar o curso. calma. Calma. Não é isso que Deus quer para você. Espera aí. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Calma. Para com essa ansiedade. Esta é a primeira atitude. Significa aceitar as provações que Deus permite. E aí eu repito, em vez de pedir a Deus para transformar as circunstâncias da sua vida, peça que Deus transforme você. Transforme a sua atitude. Transforme as suas reações. É isso que Deus quer fazer por você. Calma. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Quais são as suas ansiedades? Insegurança? Desespero? Incertezas? Ofensas? questionamentos? Dúvidas? Dívidas? Medos? Dor? Sofrimento? Calma. Deus está no controle de tudo. Aceite a vida. Não se submeta a ela. Não é isso. Eu estou repetindo isso para que ninguém saia daqui com aquela ideia de ah, o cristão tem a sua coisa. Não é isso. Aceite. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. portanto, esta é a primeira atitude que devemos dar como resposta à ansiedade. E a segunda atitude está no verso 7. O que é que diz o verso 7? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós. lançar sobre Deus toda a vossa ansiedade. Quando diz aqui toda a vossa ansiedade o que está envolvido aqui na palavra toda? O que abrange a palavra toda? Quer saber? Toda. Toda significa toda. Lance sobre Deus. Questões do passado do presente e do futuro. Você ainda está sofrendo por questões do passado? O que você pode mudar do passado? Meu velho pai na sua sabedoria popular dizia palavras ditas e pancadas dadas não voltam atrás. E é verdade. Isso se refere a tudo o que aconteceu no passado. Passou, passou não vai chorar o leite derramado. Errou. Como é que se faz com o erro? Confessa a Deus e pede perdão. Acabou. Muda de canal. Avance. Perdoe-se a si mesmo. Se você pedir perdão a Deus Deus já perdoou você agora é a hora de você se perdoar. Não sofra por coisas que já passaram. Olhando para as coisas que diante de mim estão prossigo para o alvo esquecendo do que está para trás. Não é isso que diz o apóstolo? Esqueça. Esqueça as coisas boas e as coisas ruins. Não fique se alimentando no seu presente e elaborando o futuro em função de coisas boas que aconteceram no passado. Da mesma forma não fique lamentando e destruindo o seu presente e comprometendo o seu futuro por causa das coisas ruins do passado. Passou, passou. Lance tudo sobre Deus. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Coisas do passado do presente e do futuro. Isso aqui é um ato é um gesto de fé lançar sobre Deus porque eu confio em Deus. Isso aqui é um gesto de fé. Confiança em Deus. Fé significa confiar em Deus. A ansiedade faz a distinção entre confiar em Deus e confiar em mim mesmo. Você quer continuar lutando sozinho, batalhando sozinho, resolvendo sua vida sozinho? Continue. vá lá, vá em frente. Você é esperto, você é inteligente, você vá lá. Mas não reclama o resultado no final. O que Deus está dizendo é não faça isso, lance sobre mim. Lançai lançando toda a vossa ansiedade sobre Deus. Bom, devemos lançar sobre Deus a nossa... Presta atenção no que eu vou falar aqui agora. devemos lançar sobre Deus nossa ansiedade, não nossas responsabilidades. Deu para entender? Deu para entender? O que que a gente lança sobre Deus? Nossa ansiedade e não as nossas responsabilidades. É a história do camarada que está desempregado e aí está ansioso por isso e aí lê esse texto da Bíblia e diz eu vou lançar sobre Deus Senhor arruma um emprego para mim. Passo o dia em casa orando pedindo que Deus arrume um emprego. Não saia para pedir emprego para ver se Deus vai arrumar um emprego. Se você não for procurar. Faça a sua parte. A responsabilidade de buscar, de procurar, de ir atrás é sua, não é de Deus. Agora, calma, Deus está no controle. O ansioso pensa assim, ah, se eu não conseguir esse emprego minha vida está arruinada, minha família está destruída, meu futuro está obscurecido, acabou minha vida se eu não arrumar esse emprego. Esse é o pensamento do ansioso, aquele que confia em Deus. Pensa assim, eu preciso desse emprego, coloca na mão de Deus, mas no fundo, no fundo ele diz assim, Senhor, o meu sustento não depende do emprego, depende de Ti, está em Tuas mãos. Olha como é diferente. Aí quando chega a noite, ele deita e dorme. lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Portanto, lançar sobre Deus a ansiedade não é lançar sobre ele nossas responsabilidades. Eu falei da história do desempregado, é a história do estudante que está orando para ser aprovado na prova, no exame. Ah, está difícil, está fazendo o que? Engenharia, direito, está difícil, matéria difícil, eu tenho que orar. Tem que orar, vai orar. Agora vai estudar também. Não vai estudar não, fique só na oração para você ver. Ah, mas o Senhor vai tomar conta da minha mente. Vai, vai fazer tudo isso. Faça a sua parte, lance sobre ele a sua ansiedade, não as suas responsabilidades. Deus não fará por você aquilo que você pode fazer. É o rapaz que está orando para arrumar uma namorada, mas não entra em cena. Sabe quem é? Sabe qual é esse tipo? Senhor, eu preciso de uma namorada, Senhor. Ah, Senhor, Tu conhece os meus planos, minha sinceridade, como eu quero ter uma família para te servir, os melhores argumentos para convencer Deus. Mas não entra em cena. Toda horinha de folga ele está com os amigos homens, está só querendo saber jogar futebol, não entra em cena. Está esperando o quê? Que um dia alguém bata lá na sua porta e diga, olha, Deus me mandou aqui para eu namorar com você. Oh, tire o cavalinho da chuva, meu amigo. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem gente que está pedindo a Deus que mande a pessoa certa, não é assim que a gente tem que orar? Minha esposa orou assim e Deus respondeu a oração dela. Muito mais do que ela podia imaginar ou esperar. É verdade, não foi, mano? Deus tem uma pessoa certa, mas Deus, vamos entender o seguinte, Deus não tem uma pessoa certa, é aquela pessoa, não, Deus não assume a sua responsabilidade, Deus lhe orienta, lhe mostra, traça o perfil, lhe apresenta princípios, mas quem escolhe é você, não é Deus. Deu para entender? É você que escolhe. Seguindo a orientação de Deus. Uma pessoa cristã, uma pessoa que tem afinidade com você, uma pessoa, enfim, você vai seguir a orientação de Deus. Com esse perfil, existem muitas pessoas. Olhe a Deus para encontrar pelo menos uma delas. Ou deles, não é? É assim que funciona. Faça a sua parte. Continuando aqui, eu ia dizendo que devemos lançar sobre Deus nossa ansiedade, não as nossas responsabilidades. Deus não fará para você o que você pode e o que você tem que fazer. A Bíblia diz, o que vier a tua mão, o que vier a tua mão para fazer, faz-o, como é que diz? Conforme as tuas forças. Portanto, a ansiedade não está relacionada com as minhas responsabilidades presentes, e sim com a minha incerteza do futuro. É disso que a Bíblia está falando. Lance sobre Deus a sua ansiedade, toda a sua ansiedade. Faça a sua parte, faça o seu melhor, se dedique, se aplique, e durma tranquilo, calma. Não se pré-ocupe à ocupação antecipada com coisas do futuro. O futuro a Deus pertence. Não é assim o ditado? O futuro a Deus pertence. O que você pode mudar do futuro? Você não é capaz de acrescentar um minuto de vida à sua existência? Está tudo na mão de Deus? calma, confie no Senhor. Portanto, aqui estão, aqui está a resposta bíblica para enfrentar a ansiedade. Duas atitudes, humilhar-se diante de Deus e a outra atitude, lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. E eu termino compartilhando com você os três incentivos que o apóstolo Pedro deixa para nós nesse texto. Três incentivos para confiar em Deus. Porque não é fácil confiar em Deus quando você tem uma situação, uma circunstância difícil, uma crise, um problema, uma coisa que se mostra maior do que você, você não tem forças, não tem sabedoria, você, como fazer, confiar em Deus? Não, espera aí, será que Deus vai cuidar? Eu tenho que ir atrás, eu tenho que fazer. E você fica nessa ansiedade. O apóstolo está dizendo, confie em Deus, lance sobre Ele toda a sua ansiedade. calma. E aí Ele nos dá a motivação para isso. Ele nos dá a razão ou as razões pelas quais nós podemos confiar em Deus. Três razões ou três incentivos para confiar em Deus estão aqui no texto. Verso 6. Primeira parte do verso 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Por que você pode confiar em Deus? Porque a mão de Deus é poderosa. A mão de Deus é poderosa. Deus tem o controle sobre todas as coisas. Você está vivendo um problema que para você não tem solução? Ah, você não conhece Deus ainda. E o problema maior é que às vezes nós é que queremos dar a solução para Deus. Ah, Senhor, eu estou com esse problema, essa crise, essa situação. Olha, o Senhor está vendo que a única saída é essa. A única saída? Pergunta lá para os hebreus quando saíram do Egito e se depararam diante do Mar Vermelho, qual era a única saída que eles teriam? Duvido que algum deles tivesse a ideia de pensar assim, vamos abrir o mar no meio. Deus tem saídas que você nem imagina. Você não imagina. Pode confiar. Ele tem poder. Ele tem controle sobre todas as situações. Está aqui a primeira razão pela qual você pode confiar em Deus e lançar sobre Ele toda a sua ansiedade. A segunda razão, verso 6 ainda. Vamos ler de novo. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Quem confia em Deus será exaltado. Amém? Tem alguém aqui querendo ser exaltado por Deus? Por Deus. Diga amém. Amém. Quem confia em Deus será exaltado. Você está sendo humilhado por uma situação, por uma pessoa. Você pode continuar resolvendo do seu jeito. Vai resolver do seu jeito. E aguente as consequências. Uma delas vai ser a ansiedade. Ou você pode deixar que Deus resolva do jeito dEle. Confie em Deus. Em tempo oportuno você será exaltado. O que significa tempo oportuno? Tempo oportuno significa tempo certo. Tempo certo. E qual é o tempo certo? É o tempo de Deus. Não é o meu tempo. O tempo de Deus é o tempo certo. E o tempo de Deus quase sempre é diferente do meu tempo. Agora, uma coisa é certa. O tempo de Deus sempre será melhor do que o meu tempo. Tempo oportuno. Alguns, vários estudiosos, quando eu estava pesquisando esse texto, eu vi que vários comentaristas, vários estudiosos, entendem que a expressão aqui tempo oportuno se trata do tempo escatológico, na volta de Jesus, porque o apóstolo Pedro cita o tempo escatológico em outras partes da sua epístola, capítulo 1, verso 5, capítulo 2, verso 12. Então, quando ele fala que tempo oportuno, muitos estudiosos pensam que o tempo da exaltação daqueles que confiam em Deus será quando Jesus voltar, o tempo escatológico. E eu diria, já seria bom entender isso. Se você está sendo humilhado, derrotado, você deve confiar em Deus e colocar a sua ansiedade toda sobre Deus, que quando Jesus voltar, você será exaltado. Já é uma boa motivação, mas é verdade que às vezes parece muito distante. Aí eu me deparei com um estudioso que demonstra que o termo grego usado aqui, a expressão grega, o termo não é um termo escatológico. Portanto, quando fala tempo oportuno, está falando no tempo da nossa vida aqui. Se você confiar em Deus, Deus trará recompensa para você por ter confiado nele nessa vida. Vale a pena confiar em Deus. Deixe que Deus resolva do jeito dele, não saia resolvendo do seu jeito. Estou falando dos incentivos que o texto nos dá para confiarmos em Deus. O primeiro deles é que a mão de Deus é poderosa, pode confiar. O segundo é, quem confia em Deus será exaltado. e o terceiro incentivo, esse está no verso 7, vamos ler o verso 7 de novo. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Porque eu posso confiar em Deus e lançar sobre ele toda a minha ansiedade, porque ele cuida de mim. Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de mim. Deus tem cuidado de mim. Alguém gostaria de dizer isso juntamente comigo? Deus tem cuidado de mim. Você pode dizer novamente? Deus tem cuidado de mim. Então, por que você anda tão ansioso, tão inseguro, com tanto medo, tão intranquilo? Ah, pastor, as circunstâncias, as coisas, espera aí, se aplique e faça o melhor com as circunstâncias. Mas lance a sua ansiedade sobre Deus. Ele está cuidando de você. Você acha que não tem solução? Deus tem. No tempo oportuno você será exaltado. Ele está cuidando de você. Deus está cuidando de cada aspecto da sua vida. Não há nada na sua vida que seja tão pequeno ou tão grande que fuja do interesse de Deus. Deus está cuidando, entenda isso. calma, confie no Senhor. Ele tem cuidado de vós. Ninguém melhor do que Pedro para escrever isso. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós. Ninguém melhor do que Pedro. Você conhece a história de Pedro, não? Pedro foi alvo de muitos milagres de Jesus. mas houve uma situação bem interessante. Está relatado no livro de Atos. Pedro foi preso, foi condenado à morte. O imperador o havia condenado à morte e usá-lo como uma forma de aumentar a sua popularidade diante dos judeus. E lá estava Pedro. Aí o texto bíblico nos diz que Pedro estava acorrentado entre os soldados naquela noite, na noite da sua execução. e a igreja estava lá orando por ele. E em resposta à oração do povo de Deus, um anjo entrou na cela, passou pelas portas, pelas gradas, libertou Pedro daquelas correntes e Pedro saiu livre. Que coisa extraordinária. Amém? Alguém diz amém? Amém. O que há de extraordinário nessa história? Muitas coisas. Mas parece que o mais extraordinário é o quê? O fato de o anjo ter entrado e ter libertado Pedro das correntes no meio da noite. Extraordinário isso, não é? Impressionante. Mas não é o que mais me impressiona. Sabe o que mais me impressiona? É que o texto diz que o anjo acordou Pedro. Pedro estava dormindo. Você pode acreditar nisso? Condenado à morte horas antes da sua execução? O que Pedro estava fazendo? Dormindo. Ele sabia o que significa lançar sobre Deus. toda a ansiedade. Porque ele tem cuidado. É essa experiência que Deus quer dar para cada um de nós. Essa tranquilidade. Bom, meu tempo acabou. Eu vou passar uma receita agora para casa. Posso passar uma tarefa de casa para vocês? De casa ou do quarto? Não sei. Onde você estiver. Quem aqui é capaz de conseguir uma caixa bem grande essa semana? Todo mundo é capaz de conseguir. Consiga uma caixa bem grande. Alguns vão quando entenderem para que é vão saber que vai ter que ser uma caixa bem grande ou a caixa vai ser menor. Você vai pegar uma caixa do tamanho que você precisar. Você vai pegar essa caixa vai enfeitá-la bem direitinho um papelzinho de presente um lacinho bem bacaninha vai abrir uma portinha em cima deixa aberta logo deixa a portinha aberta coloca essa caixa no lugar de fácil acesso para você de fácil acesso principalmente que você tenha fácil acesso na hora de dormir e na hora de acordar também está lá essa caixa e aí você vai colocar um cartaz nessa caixa com as seguintes com as seguintes letras I P J bem grandão assim na caixa quando você deitar à noite e vierem aqueles pensamentos as preocupações a ansiedade porque como é que vai ser o TCC a escola namorado fora da namorada o desemprego a falta do dinheiro e perdeu o sono peraí peraí levanta e pega tudo isso e coloca na caixa IPJ você vai ver como você vai voltar e vai dormir tranquilo quando você acordar no outro dia e já começar o dia ansioso porque tem muita coisa pela frente e como é que vai ser e calma pega tudo isso vai lá na caixa IPJ e coloca dentro da caixa e você vai ver que o seu dia vai ser muito melhor e se você está na família e está com crise o casamento e o maridão ah Senhor me dá paciência está angustiado não sabe o que vai fazer calma pega tudo isso e coloca dentro da caixa e você vai ver seu dia vai ser melhor você vai ter mais paciência com seus filhos com seu marido você vai ficar até mais bonita você já percebeu como o espelho é influenciado pelos seus sentimentos já percebeu isso preste atenção no dia que você está bem você se vê mais bonita no dia que você está mal você se vê mais feia e não mudou nada é a sua atitude que vai fazer a diferença quer saber o que significa a sigla IPJ isso pertence a Jesus só isso faça a sua parte as preocupações a ansiedade pertencem a Cristo lance tudo sobre ele e você vai ver que a sua vida vai ser muito melhor desejo sinceramente que essa seja a experiência de cada um de nós durante esse ano amém 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 amém